Vamos lá pessoal, vamos DJ Langa! Vamos lá pessoal, vamos lá pessoal, vamos lá pessoal. Vamos lá pessoal, 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 Isso aqui é a festa de discurso do Rio de Janeiro. Ó pra mim tudo. Ó pra mim tudo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vem me querer, feliz e sensual. Aconte o prazer, agora eu vou te anoitecer. Feliz e sensual.